Oi, eu sou o Crazy1007 e o meu sonho é me tornar o maior Shinigami do mundo Porém, eu estou vivendo num mundo completo de inimigos E o meu objetivo não vai ser nada fácil Então, sejam todos bem-vindos a Minecraft Bleach Então, bora lá, rapaziada, que hoje começa a minha jornada como o melhor Shinigami de todos Sim, eu quero me tornar o maior Shinigami do mundo de Bleach E eu estou aqui no mundo de Bleach É, óbvio que eu ia estar no mundo de Bleach, né? Se eu estou falando de Shinigami Antes de tudo, aqui no meu inventário já tem um menu E nesse menu tem para eu escolher Shinigami, Kinshi, o Hollow, o Full Bridge E também tem o Visard E é óbvio que eu vou estar escolhendo um Shinigami Até porque o meu objetivo é me tornar o maior Shinigami de todos os tempos Então, bora estar escolhendo Shinigami E aqui eu posso escolher o meu Reatsu Azul, Purple e Yellow Será que tem vermelho? Ah, não tem vermelho Bom, mas como a minha roupa é azul e vermelha, eu vou estar escolhendo o azul E prontinho, fui criado e agora me tornei um Shinigami E eu ganhei vários itens aqui do meu inventário Inclusive, essa roupa aqui que eu vou estar colocando Nossa, olha o kimono de Shinigami, galera Aqui tem o Dome de Treino Tem a Shinigami Raça Uma espada de madeira Tem o Modo História Tem esse de diminuir poder, não sei para que serve E aqui tem um livro Que mostra que eu sou da Divisão 2 e sou Shinigami também Antes de tudo, eu tenho que ver como eu posso ficar mais forte como Shinigami Então, para isso, eu já vou fazer aqui a minha Crafting Table Eu sei que para eu começar a evoluir os meus modos Eu tenho que fazer uma bancada, galera Que no caso é essa mesa que eu acho Mesa holoficada E eu preciso de alma mini e de uma holoficação Que no caso eu consigo Oh, é difícil, hein? Eu preciso de uma máscara quebrada e alguns TPs E reiatsu mini Eu sei que esses reiatsu conseguem derrotando alguns mobs Pô, mas como eu me tornei um Shinigami Eu acho que eu já vou encontrar algumas pessoas para lutar, né? Aqui, ó Tem um bicho vindo para cima de mim Calma Nossa, ele é muito forte Meu Deus Nossa, ele vai vir atrás de mim Que isso? Ele é muito feio Ele está vindo muito atrás de mim Ele vai me alcançar Ah, ele me alcançou Nossa, cara Que moleque otário Moleque não, né? Que bicho otário Nossa, mas agora eu vou derrotar ele Sai daqui Sai Boa Derrotei E ele me dropou essas alma mini Galera, tudo bem que eu perdi aqui Acabei morrendo no mod Mas é a primeira vez que eu estou jogando esse mod Então, por favor, me dão com desconto Eu sou muito noob Eu vou precisar muito da ajuda de vocês Para ficar mais forte Mas eu prometo que a partir de agora Eu vou tentar nunca mais perder para nenhum mob Demorou? Bom, mas eu percebi que eu estou muito fraco como Shinigami Eu tenho que ficar mais forte ainda Talvez fazendo alguns treinos de Shadow Dummy Eu possa acabar ficando mais forte Porém, a minha espada de madeira está quase quebrando Oh, e eu pego o TP Entendi Então, o TP eu consigo aqui com... Oh, com as sombras E acabou a minha espada Agora eu tenho que bater na mão Nossa, que coisa ruim E beleza Derrotei aqui as sombras A única coisa que eu tenho que aprender É como fazer a máscara quebrada Eu acho que a máscara quebrada Se faz nessa bancada aqui Hmm... Então, para eu evoluir Eu vou precisar da bancada Eu só vou ter que achar algum mob que dropa essa daqui Porque a máscara não tem craft E aqui já tem que... Toma, tá? O mais bravo de todos Meu parceiro Itico, mano Eu sou seu fã, cara E é sério que eu vou me tornar Tão forte quanto você Mas eu já vou aproveitar Que ali na frente tem uma vila NPC E talvez eu possa estar conseguindo Algumas coisas do mod ali naquela vila Eu tenho que tomar cuidado Porque também tem vários bichos aqui Que são bem fortes Finalmente cheguei nessa vila Pelo menos eu vou conseguir pegar um pouquinho de alimento E agora é só eu fazer o meu alimento Prontinho E eu vou dar uma explorada aqui Nas casas dos villards, né? Pra ver se eu encontro alguma coisa Mas aqui tem muito bicho, cara Eu não sei se eu vou estar conseguindo sobreviver com eles É, eu acho que na casa dos villards Não vai ter nada mesmo Ó, aqui tem um baú Vamos ver Nesse baú só tem comida É, a maioria dos baús que eu encontro Só tem comida, galera Acho que os villards não tem nada, não Eu acho bom eu ir um pouco pra longe E ver se tem alguma espada de craft Pra ver se eu fico um pouco mais forte Ai, não Galera, ele tá me seguindo Eu vou tentar deblar ele pela água Certeza que na água ele é lento Ó lá, ó lá, ó lá Falei que na água ele é lento? Meu Deus, cara Vai ser muito difícil sobreviver nesse mundo Mas vamos ver se alguma espada aqui tem craft Até porque tem vários tipos de espada Ó, todas tem craft Que isso Eu consigo estar fazendo essa espada aqui, ó Ó, pra conseguir essa lâmina Ah, precisa só de barra de ferro E pra conseguir também barra de ferro Nossa, eu vou fazer muito essa espada, galera Tem uns bichos aqui me seguindo Mas eu não vou me importar Eu vou pegar essa madeira que tá aqui E vou fazer meus equipamentos básicos pra minerar Pra desse jeito eu estar conseguindo fazer minha espada E desse jeito eu vou me tornar um Shinigami mais forte, cara Meu Deus Olha esse bicho Tá vindo atrás de mim Socorro Vou ter que ir pela água Nossa, que mundo difícil, galera Meu Deus Ah, tem que tomar cuidado Ai, que susto Infeliz Nossa Que isso Que susto Eu vou tentar fugir dele pela água Calma aí É, tá dando certo Tá dando certo E eu vou voltar aqui pra tentar minerar Meu Deus, galera Esse mundo aqui é um absurdo Que mundo perigoso Vai ser muito difícil sobreviver aqui Eu já vou aproveitar que nessa caverna tem ferro E já vou começar a pegar esses ferros Porque eu vou precisar de alguns ferros Pra tá fazendo a minha espada Se eu não me engano é nove E aqui eu já peguei dois Mas eu vou continuar pegando todos os ferros Que eu encontrar pela frente E prontinho, galera Eu acho que aqui foram todos os ferros que eu preciso Agora só basta esquentar eles E prontinho, galera Meus ferros estão ali esquentando Porém eu preciso de alguns itens Pra tá conseguindo fazer a minha espada E eu vou atrás deles agora Enquanto meus ferros estavam esquentando Eu comecei a treinar com as sombras Porque as sombras me dão TP E esse TP é o que eu preciso Pra tá fazendo a minha espada Rapaziada, eu descobri uma coisa Toda vez que eu vou ganhando TP Eu vou ficando mais forte Até porque eu ganhei velocidade E salto turbinado E também tenho isso daqui que eu ganhei Vamos ver Bom, tá acontecendo alguma coisa E eu só não sei o que que é Eu fui teleportado E eu ganhei um poder? Eita Eu não sei o que que é, galera Eu ganhei uns itens aqui muito doido E agora tô longe da minha vila Ah, cara Por que eu fui usar isso? Prontinho, rapaziada Finalmente voltei aqui pra minha mini base Agora eu vou ter que pegar esses meus TP Que eu consegui E transformo em TP10 Esse TP10 eu transformo em 15 Então eu vou ter que fazer mais um TP10 Faço outro 15 E vou fazer esse TP25 Que é o que eu preciso Só falta duas almas Pra eu fazer a base da espada Até porque o cabo da espada Eu vou fazer agora Que é desse jeito aqui Que se faz o cabo Pronto Talvez fazendo o modo história Eu consiga alguma coisinha Coloquei aqui o capítulo 1 E que isso? Tá, não consigo Não consigo Não consigo Nossa, não consigo Esse capítulo 1 é muito difícil Na real, eu consigo fazer Se eu burlar o sistema Ó, vou tentar atrair ele pra mim Ó, ele tá vindo E eu subo dois blocos Ó lá, ele tá lutando ali Nossa Ó, ele lutando ali Será que aquele me acerta? Eu tenho só turbinado, né, galera Então eu consigo dar uma provocadinha Calma É, não consigo dar provocada Tive que ir pra água, galera Tive que ir pra água Não consegui dar provocada Meu Deus, que bicho difícil Ó, mas agora ele tá na água Eu acho que dá certo Ó, tô a dois blocos de altura Se ele não me acertar, é GG Se ele não me acertar, é lucro Ele acerta, galera, ele acerta Galera, eu tô em cima da casa E esse bicho tá meio bugado Eu vou tentar dar uma abridinha aqui Pra ver se eu... Ah, consigo Consigo acertar ele Ele não me acerta Olha isso Nossa, pra fazer o modo história Isso aqui vai ser muito bom, galera Vai ser só eu ficar batendo aqui Tá, espero que o drop dele seja bom Boa, derrotei E dropou bastante energia e reatsu Mas eu acho que essa energia Não vai ser necessária, não Nossa, tem muitos bichos aqui Eu tenho que tomar cuidado, galera Vamos ver se eu consigo fazer aqui Tá, eu consigo fazer três almas Será que é isso que eu preciso? Fiz isso? Mentira, mentira Que eu consegui fazer uma espada do Ichigo, galera Nossa, eu fiz a espada do Ichigo Olha aqui Ela dá seis de dano E a durabilidade de novecentos E ela tem poder Eu tenho poder Deixa eu tentar caçar algum bicho agora com ela Ó, esse bicho aqui Ele é muito forte Vamos ver se eu consigo derrotar ele Toma Nossa 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 Nossa, é dois tapa É dois tapa Fora que eu ganhei essa máscara quebrada Que é o que eu preciso Pra evoluir os meus modos Eu preciso fazer essa bancada E eu tô... Nossa, eu consigo, galera Eu consigo fazer tudo Meu Deus do céu Eu tô começando a ficar forte E minha aventura aqui no mundo de Rebleach Está apenas começando Salve, minha tropa Antes do vídeo acabar Eu quero dar um recadinho pra vocês Eu criei um canal novo Chamado Crazy 1007 Onde aqui eu vou estar postando vários vídeos Seja de Roblox Ou até mesmo de Minecraft E o canal está com quase 3 mil inscritos Então, mano Se inscreve lá Pra dar a nossa ajuda Tá ligado Porque o canal tá crescendo E a gente tá fazendo cada vez mais vídeos E, bom É isso aí Se você gosta de Roblox Ou gosta de umas coisinhas diferentes Assista o canal do Creizinho Que vocês não vão se arrepender E eu vou estar deixando O primeiro link aqui na descrição E também no comentário fixado Então, dão aquela forcinha lá pra mim, por favor E eu conto com todos vocês Até o próximo vídeo